Hoje é que eu vou fazer o trabalho de Educação Física e do Joaquim Porro, então vamos lá. Vai mãe, pedra, papel, tesoura. Eu comecei ganhando. Pedra, papel, tesoura. Agora você. Pedra, papel, tesoura. 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 Está empatado. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Está na frente. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Eu ganhei, amor, tem que pagar uma prenda Então, prof, esse foi do Joaquim Po Eu vou mostrar outro Eu vou jogar depois esse daqui Que é o da garrafa, tchau!